Música Juntas, queria ir aqui do Parque Paulista, no meio da serra Tô saudade da minha infância que eu vi aqui jogando bola, tudo esconde, tudo bandeira Aí você passa aqui, galerinha, não tem mais uma criança na rua brincando As crianças hoje em dia só querem brincar de namorar ou de celular, tudo em casa Passava um monte de criança indo pro colégio Como as coisas mudaram pra pior Aqui tinha muito mato, agora é muita casa Tinha algumas balas ali, eu brincava de pegar peixinho de bala Ali a casa da minha, lá na frente, a casa da minha Ali morava, sabe quem? André Ibador Ali vendia pão, lá na frente vendia pão também Agora eu não tô lembrando o nome do rapaz, aqui era o seu vizinho Depois ele vendeu pra André Ibador Depois vem um casal de evangélicos da Deusa Amor, morava nessa casa aqui Tá meio que abandonada, né? Ali a casa do seu Pernambuco, que era uma barraca Era da Vanessa, paixão de infância, né? Minha amiga escudeira, dançarina de lambadas, sinto saudade E vou mandar um pouquinho até chegar em casa Mais saudade Ó, não tem uma criança brincando Fiquei muita saudade E aí E aí E aí E aí